A cara do freio da Blazer, hoje ela quieta do lado Acelerando de phaser, sempre com o bolso lotado MD na Renegade, muito calmo e abusado Orochi tá de Mercedes, preto caro e arrumado Aquela cena, vida de cinema Moral, mano, moral Granada na conta corrente, que legal, quem que prende Ah, tá bangando aqui, beleza, esse cara sabia que eu tava aqui O que par que só tem velho aí Mano, quem que tá na porra do B Aí, BN, BN, você é no mínimo calvo, cara Na moral mesmo Tu tá com o cu no B E deixa o cara subir escada Comer meu cu sem cuspe E você não faz nada, cara Ei, de qual lado você mata? E aí, eu só... Aí, moleque, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Como é que morre aí? Fogo no braço Ih, caralho, foi pro caralho Cuidado com a bang Eu tô mais já RD Rrr, 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 rrr Rrr Granada E aí, moleque, a gente fazendo vaquinha e cúmer no pão com o diabo amassou Hoje nós vivemos de trap Faço esses versos maneiro também, faço show Tudo faz parte do... É... Mantei errado já, essa porra Temos aí, gente, comendo vaquinha e chupa no palco, diabo Hoje nós vivemos... Faço esses versos maneiro também, faço show Ano passado eu perdi vários manos, esse ano no máximo eu vou perder voo Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Tô de cordão de tiara de cabelo loiro Mãe, tô descendo pro show Sempre volto com o tesouro, só que eu me sinto sozinho, já nem sei quem eu sou Se eu tocar tropa eu me sinto tocável Nóis sempre protege o outro, dois me crise, lembro de quem botou fé, também de quem me zoou Sempre rimei subidora, sempre rimei subidora Segredores, vários me odeiam Eu prometi que eu só falo de gla quando o Yuri saiu da cadeia, mas se eles quiserem ele fala de flow A coisa vai ficar feia Rimo no raga, no funk, no trap, no boom bap E o hip hop na veia Me sinto caro que nem Brabovich Voando baixo no campo de ataque Te afundo sempre que nem o Titanic Essa caneta eu comprei no Iraque O alto tsunami nos bandidos chique Fama uns pouco, mas também destaca Acho legal esses teus versos de crime Sei que nem tenho a falda tua fac Sempre que eu passo minha nota Me ouvindo e falando Caralho, mas já amassou Hoje ela vem me procura falando RD, cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vivem de trap Faço esses versos maneiros também Faço show, tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Talento eu sempre carreguei Só nunca fui notado Caralho, mena Aí cê vai dormir como? Sonhando comigo hoje Pau reto mesmo Depois dessa aqui, filho, esquece Porra, mané Vocês bangam, vocês não rusham Vocês dão o cu, vocês não dão Porra O que eles estão? O que é que eles estão? Música Ah não é possível cara perdeu a mané LCS vai pinar o cara água quer ver ele vai pinar o cara subindo escada ó 10zinho que ele vai pinar o cara subindo escada gente ó já tá fazendo merda já e eu falei que eu falei perdendo aí a culpa de quem do LCS mané procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição 1 e aí 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 o canal para correr esse cara três vezes mano o W aí o meu filho tá querendo que tu desbloqueasse ela cara já falei mano não tem ninguém bloqueado o meu canal não é a granada é muito trouxas e e vai lá fazer o perde vai lá treinar para mim mas não para não para cá leve não meu deus do céu básico hum acho que não né cuidado com a bank como capapita e aí Ah, caralho mulher, tá morrendo aonde filha da puta Salve, Lucas Granada! Fogo no buraco! Fire in the hole! Cuidado com a tank! Fire in the hole! Granada! Fogo no buraco! Base B! Contato visual com o inimigo! Positivo e operante! Flash bomb! Fumaça! Smoking grenade! Bomba plantada na base! Flash off! Granada de fumaça! Missão cumprida! Vitória no Franklin! Moleque preto, olha lá, rapaziada! Olha lá, rapaziada! Deu bocinho, olha! Eu gosto assim, eu gosto assim! Já dei até aquele F10! Pra como? Ó a magiquinha da F10 aqui, rapaziada! Ó a magiquinha! 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 Ó o bonzinho vai vir rápido, filho! Ó a magiquinha! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho